Música Bom, por que um instituto de entomologia molecular? Primeiro, o que é entomologia? Entomologia é o estudo dos insetos. E os insetos, que são mosquinhas, mosquitos, baratas, etc. São animais, em geral, de pequeno porte. E o fato de eles serem pequenos faz com que a gente subestime a importância deles muitas vezes. Os insetos são, por exemplo, o grupo animal de maior biomassa sobre a Terra hoje. Eles representam mais de 40% da biomassa animal total. E em alguns biomas, como por exemplo na região amazônica, a massa dos insetos, se nós colocássemos todos os insetos numa balança e comparássemos, por exemplo, com todos os mamíferos, incluindo o homem, os insetos pesariam quatro vezes mais do que os mamíferos. Do ponto de vista de biodiversidade, os insetos representam, por exemplo, mais de 3 quartos de todas as espécies animais existentes sobre a face da Terra hoje, somando mais de um milhão de espécies vivas. Do ponto de vista, por exemplo, da importância sanitária, da importância dos insetos para a saúde humana, várias das doenças mais prevalentes hoje, em termos globais, e no Brasil também, são doenças transmitidas por insetos. Por exemplo, a malária, que é a doença mais importante em termos globais, mata um milhão de pessoas por ano, especialmente crianças no continente africano, e é uma doença transmitida exclusivamente por mosquitos. A dengue, que no Brasil, o controle da dengue consome a maior parte dos recursos da Secretaria de Vigilância em Saúde, do Ministério da Saúde, é uma doença também transmitida por mosquito, como todo mundo sabe. O prejuízo causado para a pecuária brasileira pelo carrapato bovino causa perdas econômicas de mais de um bilhão de dólares todo ano para o Brasil. Então, o ponto é, o INCT de Entomologia Molecular, ele é um instituto dedicado ao estudo dos insetos. Mas por que molecular? Porque, ao longo do século XX, a grande mudança que aconteceu na biologia, na compreensão da vida proporcionada pelo avanço da ciência ao longo do século XX, foi a identificação das bases moleculares sobre as quais se organiza a vida. Foi a identificação do DNA como material genético, mais recentemente, o sequenciamento de um grande número de genomas, a identificação das reações químicas que são o substrato para a vida. Então, essa revolução molecular, essa compreensão da natureza molecular da vida e das regras que governam a vida em termos químicos, é a grande marca da biologia no século XX. O INCT, o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Entomologia Molecular, se propõe, então, a procurar, focalizando, como esse olhar químico sobre a vida se aplica sobre a existência dos insetos. Do ponto de vista da estratégia de organização dentro do país, do INCT de Entomologia Molecular, nós temos em torno de 30 laboratórios, mais de 60 pesquisadores, espalhados em diversos estados do país. A isso se somam várias dezenas de, na verdade, mais de uma centena de estudantes de pós-graduação, outros tantos estudantes de graduação que fazem suas iniciações científicas dentro dos laboratórios. Trabalhando com modelos diversos que envolvem o estudo de pragas agrícolas, o estudo de insetos vetores de doenças humanas, insetos vetores de doenças animais, ou mecanismos básicos relacionados à evolução dos insetos, sempre tendo como foco essa abordagem molecular do estudo dos insetos. Um aspecto importante da questão da estratégia do Instituto é de procurar aumentar, não só a quantidade de dados obtidos, mas a qualidade das pesquisas que são feitas, promovendo o máximo possível a interação entre grupos diferentes. Quer dizer, procurando fazer da colaboração e da soma de expertise diferentes um fator de aumento da qualidade da produção científica feita em cada um dos laboratórios que participam do Instituto. É muito difícil separar, então, dentro dessa diversidade de projetos, dar mais destaque para um ou para outro. Alguns deles, por exemplo, são bastante importantes, não só porque estudam um problema importante, mas reúnem muitos grupos juntos trabalhando, como é o caso do genoma do barbeiro, do Rodinus prolixus, que é um inseto transmissor da doença de Chagas, e que eu diria que mais da metade dos laboratórios do Instituto tem colaborado com esse projeto em particular. O estudo do Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, também envolve um número bom de laboratórios dentro do Instituto. Temos o estudo de pragas agrícolas, o estudo do carrapato bovino, também junta diversos laboratórios. Temos desde temas que são importantes, por exemplo, para a biologia básica, por exemplo, o estudo de gênios ligados ao cromossomo Y, ao cromossomo que diz, por exemplo, na mosca de frutas, se ela vai ser um macho ou fêmea. Diz que é uma pergunta extremamente básica do ponto de vista de biologia, com aplicações mais distantes, até projetos tremendamente aplicados, como é, por exemplo, a produção de biocombustíveis a partir de celulose, baseada na digestão de cupim. E aí Legenda Adriana Zanotto